E aí pessoal, beleza? Hunters alfa na área, bora fazer mais um solo moniglit? Bora lá então pessoal, exatamente pessoal, o solo de duplicar lá no fliperama voltou. Eu vou utilizar o teleporte, mas você não precisa utilizar o teleporte. Para fazer aquela bolinha azul, o serviço aparecer no mapa para você, você vai no menu interativo, opções de ocultar e deixa todos os serviços personalizados e exibir em todos. Estou utilizando o modo de mira livre assistida, você troca o modo de mira indo nessa tela aqui, configurações, controle, lá no modo história ou no criador, aí você muda modo de mira livre assistida. Eu vou utilizar um Easy, mas você pode utilizar um Easy, um Slavan, um Impaler ou Elege Retropersonalizado e deixar esse carro armazenado dentro do COM. Para você colocar carros dentro do COM, você precisa ter lá no espaço 3 do COM, do centro de operações móvel, armazém pessoal de veículo. Você muda isso indo na Wordstock, centro de operações móvel. Pega o carro que estava dentro do COM e você vai deixar ele dentro do bunker. Em seguida, eu vou sair do carro, vou no mapa, vou colocar o cursor em cima de um serviço próximo do Fliperama, vou apertar quadrado para iniciar e vou confirmar o alerta. Lá no Fliperama eu tenho um carro gratuito que será substituído pelo veículo novo. Então vamos lá. Vai no mapa, quadrado em cima do serviço, confirma o alerta e aí você vai clicar para entrar na seleção de algum jogador com modo de mira diferente, lá na comunidade Hunter's Clan. Clica uma vez, duas vezes, até aparecer o alerta de modo de mira diferente. Se aparecer o modo de mira diferente, você cancela. Se não aparecer, você clica em outro jogador até aparecer o modo de mira diferente. Pode também ser em algum amigo seu que está jogando agora. Para vir aqui para o Fliperama, você não precisaria fazer o teleporte. Dá para vir com algum aeronave do chefe, algum veículo do chefe ou veículo de rua, ok? Eu vou entrar no Fliperama pela garagem para deixar já a porta secreta lá do escritório aberta. Preste atenção nessa parte que é a parte que mudou. Agora, pessoal, lembra do glitch que você precisava clicar nas armas e aí ganhava aquele tempinho, você ficava andando aqui dentro, depois o seu personagem travava? É mais ou menos a mesma coisa. Você vai precisar ir sempre nas armas para poder ganhar um tempo para fazer o glitch, ok? Deu para entender isso? Então vamos lá. Eu vou até o bar onde aparece a mensagem para colocar a seta para a direita para servir bebidas. E aí eu vou colocar a seta para a direita. Em seguida, eu vou clicar para entrar na seção do jogador com modo de mira diferente. Clico uma vez, recebo um alerta, clico novamente. Então primeiro aqui, seta para a direita, clica para entrar na seção do jogador com modo de mira diferente, recebeu um alerta, clica para entrar na seção do mesmo jogador. Recebeu o alerta de modo de mira diferente, você cancela. Agora eu aperto o botão Options, vai em GTA Online, Kit Inicial de Esquema Criminal, rapidamente, ok? Vai nas armas, clica na primeira e clica na foto. Clicou na foto? Botão Options de novo, GTA Online, rapidamente, você vai em serviço, jogar serviços criados pela Rockstar, missões, um serviço titânico, confirma os dois alertas. Rapidamente, aperta o botão Options, GTA Online, Kit Inicial de Esquema Criminal de novo, vai nas armas, ver armas, clica na primeira, depois clica na foto. Rapidamente, botão Options, GTA Online, agora vai comprar pacote Tubarão e sai rapidinho. Bolinha para sair, já vai no Kit Inicial de Esquema Criminal de novo. Agora vai aqui nas armas de novo, clica na primeira, clica na foto, puxa o celular. Agora pessoal, nós vamos até o carro gratuito que está lá na garagem. É fácil o Glitch, pessoal, você só precisa ser rápido, porque cada vez que eu cliquei nas armas e cliquei na foto, eu ganho aproximadamente 10 segundos para fazer a operação completa, entenderam? Se eu não ganhar esse tempo de 10 segundos, se eu fizer devagar, quando eu clicar no pacote Tubarão, ou até mesmo no serviço titânico, vai dar uma tela preta e aí eu vou ser expulso aqui, ok? Agora, preste atenção nessa parte, eu vou até o carro, vou mostrar para vocês a placa do carro, essa placa vai passar para o novo veículo, depois eu vou ganhar aquele tempo de novo, indo no Kit Inicial de Esquema Criminal. Detalhe importante, quando eu clicar na foto, apertar X em cima da foto, na sequência, eu vou ter que fazer aquela parte para bugar no carro, ok? Então, eu vou explicar para vocês quando eu chegar lá. Vou mostrar para vocês a placa do carro, não tira o celular, vai apertar o botão Options, vai em GT Online, Kit Inicial de Esquema Criminal, vai até as armas. Clica aqui em ver armas, vai na primeira. Agora, pessoal, quando você clicar X na foto, rapidamente, você vai apertar Triângulo para entrar no carro, seta para a direita, quando o seu personagem sentar no carro, seta para a direita, aperta rapidamente o R2, que é o acelerador e segura, deu tela preta, começa a apertar, seta para a direita várias vezes, segurando o R2, ok? Então, vamos lá. Eu vou apertar X na foto, quando o meu personagem aparecer, é rapidinho. Triângulo, sentou, seta para a direita, segura o acelerador, seta para a direita, seta para a direita, segurando o acelerador, até aparecer lá fora. Continua fazendo seta para a direita, seta para a direita, seta para a direita, segurando o R2, que é o acelerador. Você vai aparecer lá fora, foi até atropelado, sem o carro. Agora, eu vou no mapa, vou colocar o cursor em cima de um serviço próximo do meu bunker, aperto o quadrado para iniciar, confirmo, clico para entrar na seção do jogador com modo de mira diferente, pode ser na comunidade HuntersClan ou algum amigo seu, duas vezes até aparecer o alerta de modo de mira diferente e cancela. Você poderia também, ao invés de fazer o teletransporte, pegar uma aeronave do chefe ou um carro de rua e ir até o seu bunker. Quando eu entrar no bunker, o carro vai continuar na mesma posição, vejam o horário aí, para vocês verem que não teve corte no vídeo, foi direto mesmo, foi super rápido. Entro aqui, assim que eu entrar no carro, ele vai pegar a placa nova, a placa do carro gratuito. Por isso que eu digo, clite fácil, fácil, funcionando. Aproveitem, aproveito o quê? Já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos das redes sociais, quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho, para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Bom, pessoal, agora eu vou entrar no carro, vejo a placa do carro, reparem só. Pegou a placa nova, pegou a placa do carro gratuito, para salvar, salva no com. Coloco seta para a direita, recebo a mensagem que o com está cheio, confirmo a substituição. O carro que estava dentro do com, vai para a vaga do carro gratuito, lá no fliperama. Para repetir o processo, você precisa ter mais carros gratuitos, lá no fliperama. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo, um grande abraço para vocês, e até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? O que você acha que é 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 que Obrigado.